. 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 Então, o que horas mais? Então, o que horas mais? O que horas mais? Então, o que horas mais? 3 meses depois 3 meses depois? 9 meses depois Semuanya 4 meses 1 hari punya ini 1 hari Milu manis ini? Atau yang biasa? Milu biasa deh, milu cangpor Oh, no cangpor Oh, ok Oh, ok Oh, ya O que horas? O que horas? Oh, ok Oh Ah? 3, america? Ya Eh? Sacramento Kenal tu Pony Sengar itu? Orang sama-sama di Oh, iya, masih kenal diorang apa dah Reni Mamahit Reni Mamahit, iya? Oh, iya Oh, iya, iya Oh, iya, betul Kenal Kenal Tem que ir embora E aí E aí E aí E aí E aí 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 o dia a malha como bambu TV de mamãe Eu só mas andir e o Tiã é o acompanh a teoria-te o arco acalha o arco acalha o arco o 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